Amor, essa semana é o nosso aniversário de casamento, né? O que a gente vai fazer? Ah, sei lá. Decide você aí. Você sempre decide tudo mesmo? É, eu sempre decido tudo, né? Mas o que você acha? A gente podia ir viajar, sei lá, sair pra jantar fora? Tá, pra mim tanto faz. Vê aí o que você quer fazer aí, velho. Ah, tá bom. E o presente? O que você quer que eu dê pra você de presente? Queria comprar alguma coisa especial, né? Nossa, mas que interrogatório. Que saco, meu. Sei lá. Vê qualquer coisa. Dá qualquer coisa. Ah, e já faz um favor pra mim. Na hora que você for comprar o meu presente, já compra o seu também, tá? Porque eu não preciso nem me preocupar. Depois você me fala quanto que foi. Pelo céu, né? Até o meu presente agora, eu vou ter que decidir. Amor, amanhã é o nosso aniversário de casamento, né? Tava pensando, você falou pra mim decidir. Eu vi um restaurante e eu já até agendei lá com eles, porque tem que reservar. Ô, Júnior. Vê só. Olha essa figura aí. Vai ser top, cara. Esse uniforme aí é muito bom. Você tá me ouvindo? O quê? Eu tô conversando com você. Tá bom, tá bom. Eu já falei pra você decidir tudo. Você não decide tudo? Mas que saco. O que você quer mais? Eu decidi. Eu tô te falando. Amanhã vai ser o nosso aniversário de casamento. Já reservei lá o restaurante. Já tá tudo certinho, tá? A gente tem que tá lá às sete e meia, porque como é reserva, não pode atrasar. Tá bom, cara. Pode pegar isso aí. Eu quero camisa nove, tá? Pega o nove pra mim. Tá bom, tá bom. Você já não decidiu? Não já decidiu? Então por que que tá falando comigo? Pronto. Que saco. Boa noite, ó. Eu tô cansado. Amor, você vai pro futebol hoje? Ué, vou? Você sabe que toda quarta-feira eu vou no futebol, meu? Por que que você tá perguntando isso agora, Tamara? Não. Por nada, não. A gente não vai sair? Ah, Tamara, na boa, né? Faça-me o favor. Toda quarta-feira eu vou no futebol e você inventa de sair bem na quarta-feira? Você tá de graça comigo? Olha, na boa, Tamara. Me deixa quieto, vai. Mas você vai voltar cedo, né? Que a gente pode sair pra pelo menos jantar fora rapidinho. Hoje não, Tamara. Hoje a gente combinou de fazer um churrasco. Quer que eu passe um roteiro pra você do que que eu vou fazer? Eu não sei que horas que eu vou voltar pra casa. Você sabe de quarta-feira é o dia que eu saio com os caras. Para com isso. Ah, mas é que eu não queria ficar sozinha hoje, né? Ah, Tamara, se você não quer ficar sozinha, você liga pra sua mãe, pras suas amigas, sai com ela, cara. Se você não tem vida social, eu tenho, entendeu? Não é porque eu casei e eu tô dentro de uma prisão, não. Você pode fazer suas coisas também, eu não ligo, não. Tô indo. Não? Tudo bem. Vai lá. Eu não acredito nisso. Caramba. É bem que eu percebi que ontem ele não tava sequer me ouvindo. Eu falei pra ele hoje é nosso aniversário de casamento. Eu planejei tudo sozinha. E vou continuar sozinha, né? Porque sequer ele prestou atenção ontem enquanto eu falava pra ele. Ai, não acredito nisso. Quem que é essa menina que você tá seguindo aqui, Paulo? Não conheço ela. Nossa, mas que saco, hein, Tamara? Vai começar a dar uma de doida de novo? Encher meu saco, agora controlar quem eu tô seguindo, quem eu deixo de seguir? O que que interessa se você conhece ela ou não? Eu conheço, é do meu serviço. Não, nada não. Tanto faz, né? Só queria saber, mas pra mim tanto faz. Se tanto faz, por que que tá enchendo meu saco? Tamara, eu tô saindo já, tá bom? Tá bom. O que tá acontecendo? Você tá meio de boa, saiu ontem, tô saindo hoje, você não tá falando mais nada, não tá perguntando onde eu vou, com quem eu tava. Não, pode ir. Você fala que você gosta de sair, que você se diverte, você é feliz assim, não é? Pode ir lá. Não, eu sei. Eu só tô achando estranho só, né? Você não ficou mais questionando nada, nem falando nada. Não, pode ficar tranquilo, pode ir lá. Não, então tá bom, então é... Então depois a gente se vê, tá? Tá bom. Tchau. 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 Ué, casa tá fechada? Tamara! Amor! Ué, onde será que ela foi? O que que é isso? Aliança dela? Chegou o momento de seguirmos caminhos diferentes A falta de atenção tornou nosso vínculo frágil Percebi que minha felicidade não está mais ao seu lado Desejo que você seja feliz Pois vou procurar a minha felicidade em outro lugar Adeus Acredito nisso São pequenas atitudes que podem parecer bobagem no começo Mas que com o tempo fazem uma falta danada E acabam virando uma bola de neve enorme Cuide de quem você ama O amor está nos detalhes Depois que perder não adianta chorar Compartilhe esta mensagem